Jovem cientistas, estudantes de 39 institutos federais de educação, estão apresentando os projetos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Entre os experimentos, robôs que podem até jogar futebol. Hoje também, a ex-ginasta Daiane dos Santos fez uma palestra para os participantes da semana em Brasília. Entre as atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, está o stand que apresenta projetos desenvolvidos por alunos de institutos federais de ciência e tecnologia. Um deles é essa bengala que informa o deficiente visual, os obstáculos que estão no caminho por meio de um aviso sonoro. Ela tem um sensor na ponta e se comunica via bluetooth com qualquer dispositivo android, celular ou tablet. O cego pode estar com o dispositivo no bolso e usando fone de ouvido. A partir do momento que a bengala detecta o sensor, o celular fala para o cego onde ele está e quais são os caminhos que ele pode seguir. Os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro trouxeram aqui para a feira três projetos que foram recentemente premiados no Campeonato Brasileiro de Robótica. Esses robôs, pelo incrível que pareça, podem jogar bola, desvendar labirintos e até dançar. Esse mesmo braço que a gente está vendo o robô mexer, dançando, ele pode ser aplicado durante uma etapa de uma fase de produção ou até mesmo a gente adaptar e usar em uma pessoa com deficiência física. Esse ano o tema da semana é ciência, saúde e esporte. Por isso, nesta quarta-feira, a ex-dinasta Daiane dos Santos falou sobre a importância do uso da tecnologia no esporte. Eu acho que a tecnologia está o tempo todo lutando para a gente ter uma vida, uma condição de vida melhor, acho que até mais facilitada. E no caso do esporte, no caso da ginástica, ela se aplica muito na área não só dos aparelhos, mas eu acho que também nas técnicas, como filmagem, fazer toda essa parte moderna de modernização do esporte para poder estar sendo aplicado, desenvolver cada vez mais o esporte. Ela deu os conselhos para a gente, para a gente seguir na nossa vida, para a ginástica, para ajudar a gente a se desenvolver mais. Ela inspira muitas pessoas que fazem ginástica e querem desistir a não desistir mais dos seus sonhos.